Ô meu de gente, quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima e faz assim, ó Ei papai Pra você que quer expulsar tudo o que foi de ruim na sua vida Joga a mãozinha pra frente assim, vai girando e vai girando E quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira assim Eu tô limpando você da minha vida E quem me vê dançando assim, com a mão pra frente e gira assim Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida